Em Londres, West Ham abre o placar com o Steve Lomas aos 8 minutos. O Manchester só chega à igualdade aos 17 com este golaço de David Beckham. West Ham volta a comandar o placar, Federica no 2 a 1. Neste golaço de meia bicicleta, Nick Butt deixa tudo igual, 2 a 2. Segundo tempo e o Manchester vira com post-gols, 3 a 2. O quarto gol nasce desta jogada confusa que Solskjaer completou para as redes. 4 a 2, Manchester. West Ham voltou a marcar com Jeremy Defoe. E David Beckham, cobrando o pênalti, definiu o Manchester líder com 64,5, West Ham 3. O que é o Manchester? O que é o Manchester? O que é o Manchester? O Manchester? Obrigado.